12, processo 48.534.61.2013.52 Recurso administrativo interposto pela Mel 2 Energia Renovável SA em face do AI1 de 2013 lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte que aplicou penalidade de multa referente à fiscalização do cronograma de implantação da usínica eólica Mel 2 Diretor Lator, doutor Andra Pepitone Senhores diretores, a Agência Reguladora Conveniada da ANEL no estado do Rio Grande do Norte, a CEP lavrou um alto de infração do número 1-2013 em desfavor da Mel 2 Energia aplicando multa na geradora eólica de R$ 43.275,80 pelo fato da empresa ter descumprido o cronograma constante do seu ato de outorga que é a portaria do Ministério número 130 de 2011 e diante da autuação a empresa em 15 de abril apresentou sua argumentação e alega o seguinte que o atraso ocorreu por razões alias à sua vontade caracterizado pelos seguintes eventos republicação do cronograma de eventos previstos no edital de leilão número 7-2010 atraso na publicação do ato de outorga atraso na assinatura do contrato de concessão de energia elétrica atraso na emissão da DUP e greve das aduanas brasileiras em reunião ocorrida em 27 de março a diretoria colegiada da CESP conheceu do recurso para no mérito julgá-lo improcedente e 21 de março de 2014 instada a se manifestar a SFG emitiu o memorando 153 opinando pela manutenção do auto de infração ao relatório Procuradoria Trata-se de recurso em face do auto de infração 1 de 2013 A Procuradoria não emitiu parecer nesse caso opina, portanto, pela manutenção do auto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos O recurso é tempestivo merece ser conhecido e em decorrência do atraso na implantação da geradora contratada no ambiente regulado o agente titular da outorga sujeita-se à penalidade em dois planos distintos o administrativo e o comercial No plano administrativo, compete a agência reguladora sancionar o agente infrator pelo descumprimento dos marcos de implantação fixados no ato de outorga conforme o enquadramento previsto na resolução 63 As sanções administrativas não se confundem com as sanções comerciais ainda que apresentem o mesmo fato gerador reversa em sentir características e peculiaridades que as distinguem fazendo-se necessário o exame próprio No caso em comento, os rebatimentos comerciais decorrentes do descumprimento dos marcos de implantação da eólica Mel 2 foram analisados no âmbito de outro processo Nesse sentido, ressalta-se que em decisão proferida por esse colegiado na 37ª reunião de 2013, que ocorreu no dia 30 de setembro o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina Mel 2 e de alteração do período de suprimento a ela reacionada foi negado Relativamente à alegação de atraso na emissão da outorga e na assinatura do CCAR o voto condutor dessa decisão mencionou que acresce-se por intermédio do despacho 2007 e do ofício circular nº 1 Ambos, após o atraso na emissão da outorga, foram conferidas oportunidades às interessadas para ajustar tanto o cronograma da usina quanto o início do suprimento do CCAR As interessadas permaneceram inertes, preferindo manter os prazos estabelecidos Quanto aos alegados atraso na emissão da declaração de idade pública requerida pela interessada para a usina Registra-se que, conforme observou a SFG e a SCG O pedido relativo à usina Mel 2 foi analisado e deliberado pela diretoria em apenas um mês após o protocolo da última complementação de informação Portanto, não se constitui em atraso E com relação à alegação relativa à greve na aduana A SFG observou na nota técnica nº 79, de 2013 Que, pelo cronograma vigente, os aerogeradores já deviam estar montados e concluídos antes mesmo do início da greve Dessa maneira, igualmente recomendou que a greve das aduanas não fosse considerada como causa excluente de responsabilidade Analisados os autos, concluiu-se que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes não deixando de se considerarem os argumentos autorizados Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa o motivo pelo qual ela deve ser mantida Diante do exposto, considerando o que consta dos autos do processo 48.500.0034.61.2013.52 Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Mel 2 em face do voto de infração nº 1 lavrado pela SESP que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica Mel 2 para, no mérito, negar o aprovimento, mantendo a multa É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Mel 2 Energia Renovável S.A. Em face do AI 01-2003 Lavrado pela Agência Reguladora de Serviço Público do Rio Grande do Norte que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica para, no mérito, negar o aprovimento mantendo a multa de R$ 43.275.00 ser recolhida nos termos da legislação vigente Próximo item